Pela manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Tem calma, tem jeito e tem também Um coração tranquilo, um coração de alguém De alguém Pela manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Tem calma, tem jeito e tem também Um coração tranquilo, um coração de alguém De alguém Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Por lá manhã, quando você acorda O teu sorriso tão ligeiro vem me despertar Vagarosa, formosa menina Vagarosa, formosa menina Caminhando juntas Caminhando juntas Palinhando juntas Calma, caminhando juntas Coloca calma, carinho, temperos, hein? Uma lambida nos alhinhos É tão gostoso também Na casa antiga tinha até montanhas E nas ruas da cidade tinha gente ali Caminhando juntas Coloca calma, carinho, tempero zen Uma lambida nos alhinhos é tão gostoso também Também Coloca calma, carinho, tempero zen Coloca calma, carinho, tempero zen